Bom dia, boa tarde, boa noite Irmão, você quer mostrar aqui Estou colocando uma luz dentro do tanque de combustível de moto Coragem né Olha lá o combustível Se encostar mais ela não esquentar, explode Não se preocupe não Estou mostrando que está limpo o tanque Está vendo que o tanque está limpo Olha lá Limpinho Está vendo? Está vendo aí? Aí, todo limpo Então Olha lá Quem gostou, dá um like aí Se inscreve para me ajudar Entendeu? Entendeu? Você pode limpar com encabonato Solta a calça Entendeu? Passa só Negócio de 3 minutos e joga fora logo Entendeu? Deixa passar muito não Se tiver muito e ferro já passa meia hora Aqui, está limpinho Então eu vou trapar para não explodir Pode esquentar e explodir Aqui é a gasolina Viu? Quem gostou Dá um like Se inscreve para me ajudar Viu? É tanto que você recebe Para não ser perdoado Aí, o tanque Fiz 2010-2011 250 cilindrada Ok? Então Já vou botar a boia no lugar E vou montar ela Viu? Quem gostou Dá um like aí Obrigado Por favor Tchau Tchau.